Dia 13 de maio é dia de Nossa Senhora de Fátima Santa Maria Domingas Mazarelo, fundadora das Salesianas O seu dia é conhecidíssimo na igreja como dia de Nossa Senhora de Fátima A quem pedimos a graça de fazermos penitências e nos convertemos Também nesse dia a família Salesiana celebra a fundadora das filhas de Maria Auxiliadora E antes que possamos contar o pouco melhor sobre a história de Nossa Senhora de Fátima Caso você ainda não seja inscrito ou inscrita no nosso canal Esse é o momento ideal para você se inscrever e ativar também o sininho de notificações Pois ativando o sininho você sempre ficará por dentro de nossas histórias, reflexões e orações Foi em Mornese, um povoado ao norte da Itália Que no dia 9 de maio de 1837 Nasceu Maria Domingas Mazarelo Primeira de dez filhos do casal José Mazarelo e Maria Madalena Calcagno Desde muito cedo, Menin, apelido pelo qual Maria era carinhosamente conhecida Ajudou a cuidar de seus irmãos e dos afazeres domésticos Começou a frequentar as aulas de catecismo e a se destacar nelas Pois tinha grande paixão pelas coisas de Deus Aos 13 anos fez a primeira comunhão Assumindo o compromisso de fazer de Jesus o seu grande amor E da Eucaristia diária o seu centro de vida Aos 16 anos ajudava seu pai no trabalho dos vinhedos E era conhecida por seu forte caráter e espírito de liderança Quase todos os dias, bem cedo Maria percorria um íngreme caminho para participar da missa Percurso que no inverno ficava ainda mais difícil Devido ao frio e à neve Em 1860, a epidemia do tifo se abateu sobre o povoado de Mornese A família dos tios de Meim foi uma das primeiras a contrair a doença A pedido de padre Pestarino, seu diretor espiritual Maria foi ajudá-los, mesmo sabendo que poderia contrair a doença E foi o que realmente aconteceu A partir daí, o rumo de sua vida mudou completamente Perdendo as forças físicas e não podendo mais trabalhar no campo Começou a se questionar sobre o que iria fazer para ajudar as pessoas Foi então que certa vez, ao caminhar pela colina de Bargo Alto Teve a visão de um alto edifício Parecida com um colégio E com muitas meninas correndo Brincando num grande pátio interno E ouviu nitidamente estas palavras Tome conta destas meninas A ti as confio E com o coração aberto Meim compreendeu que a voz que confiava a ela, as meninas Era de Nossa Senhora E decidiu aprender a costurar Para ensinar as jovens da sua pequena cidade Com isso, as manteria longe dos perigos e do pecado Ensinando-as a fazer, de cada ponto da agulha Um ato de amor a Deus E foi com Petronila Sua amiga e companheira Que montou uma sala de costura E começou a ensinar o ofício As famílias de Mornese Começaram a mandar-lhes as filhas E as aulas de costura Tornaram-se aulas de treinamento Na virtude Um dia, um senhor viúvo Entregou-lhe as suas filhas Para que as educasse Assim, a oficina passou a ser um novo lar Para as várias meninas Que viam em Maria Sua segunda mãe Aos domingos Após a missa Na praça da igreja Outras crianças se uniam a Maria E a Petronila Para brincar e divertir-se Em 1864 Dom Bosco Chegou a Mornese Com seus meninos Todos queriam vê-lo E ouvi-lo Maria também Dom Bosco Expôs ao padre Pestarino Seu projeto Construir um colégio Para os meninos Antes de partir Ficou conhecendo As iniciativas de Maria E Petronila A oficina de costura O orfanato E a recriação aos domingos Para todas as crianças Do povoado Dom Bosco Se empolgou Com o trabalho Delas E propôs a fundação De um instituto Feminino Que fizesse pelas meninas O que ele fazia Em Turim Para os meninos Após um caminho De acompanhamento Feito por padre Pestarino E Dom Bosco Que no dia 5 de agosto De 1872 Na capela Do colégio De Mornese Onze jovens Entre elas Mãe Emitiram os votos Religiosos E se consagraram A Deus Dando início A congregação Das filhas De Maria Auxiliadora Irmãs salesianas De Dom Bosco O nome da congregação Foi dado Pelo fundador Que desejava Que cada filha De Maria Auxiliadora Fosse um monumento Vivo De sua gratidão A Nossa Senhora Por tudo Que realizou Na obra salesiana Maria Mazzarello Foi escolhida Para ser a primeira Madre da congregação E tamanha Era sua humildade Que assumiu A função Apenas se fosse Ela a vigária Porque Nossa Senhora Era a primeira Superiora Madre Mazzarello Foi sempre Empenhada Na animação Das comunidades De irmãs E na educação De crianças Adolescentes E jovens Cultivou Com sabedoria A união Entre todas Ocupou-se Com a abertura De novas casas Na Itália E além mar Seu legado Era marcado Pela alegria Coragem E humildade Virtudes Que sempre Recomendava Em suas cartas Além do grande Amor Que cultivava Por Jesus E Maria No dia 13 De maio De 1881 Madre Mazzarello Partiu Deste mundo Sua breve Vida 44 anos Continua sendo Uma chama De amor Contagiante Que ilumina Ainda hoje A sua família Religiosa Suas filhas As filhas De Maria Auxiliadora Presentes Dos cinco Continentes Continuam Atuando No espaço Educação Fieis Ao carisma Da fundação A identidade Que lhes é Própria E a missão Que lhes cabe No coração Da igreja No dia 24 De junho De 1951 A igreja Declarou Oficialmente A santidade De Maria Domingas Mazzarello E sua festa Litúrgica É celebrada No dia 13 De maio Oração De Santa Maria Domingas Mazzarello Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Virgem Maria A vida De Madre Mazzarello Foi marcada Com exemplos De uma Espiritualidade Simples Mas rica De interioridade De uma Profunda Paixão Pela Salvação Das Jovens Um ardente Espírito Missionário Aberto A horizontes Ilimitados E cheios Da alegria Que vem De Deus Rogue por nós Junto a Jesus Para que sigamos Seus passos Amém Santa Maria Domingas Domingas De notificações Por hoje É só Irmãos E irmãs Até a próxima E fiquem Com Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto